What the fuck? É, ele ruim. Ok, e a necassar? O que é que você já está indo? É, a necassar, o que é que é que faz? A nécassar, o que é isso? Agora, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, vamos lá, e vai lá, que é isso? Que é isso? Não, não é isso aí? Que é isso aí? E aí, eu acho que... A gente está fazendo um pouco de coisa, mas não é? Não, 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 não é? Shhhit Nice . . . Eu vou começar a ver Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Rádio Jasmin. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, não é bem que ele é malade, não é isso aí.